Ele tocou para o Granato Augusto, se posicionou, recebeu, se livrou, Elias. Olha a briga que está ali na meia lua! Gol! É do Corinthians Malcom! Gol! 38 minutos de jogo em Itaquera! A briga estava, olha, na meia lua, dá uma olhada como é que foi a batalha ali, ó! E a bola sobrou para o Malcom! Tira do goleiro para fazer 1x0 para o Corinthians! O William! Uma briga na entrada da área e uma lucidez muito grande do Wendel! Ele dá um passe primoroso de calcanhar para o Malcom, bem posicionado, não estava impedido! E ele friamente consegue colocar o Corinthians à frente num jogo duro até agora, já que o Corinthians não conseguia impor tanto o seu futebol aqui na arena, mas consegue, com méritos, abrir o placar! Obrigado! Obrigado!